Sandro Alisson e José Monteiro foram presos em flagrante por guardas municipais na Praça da República por volta de 5 da tarde, quando vendiam entorpecentes. Eles negam o crime. Você está sendo acusado de tráfico de drogas na praça, você confirma ou nega? Você está fazendo isso realmente? Não tem nada com isso não. Tem gosto de cracolândia, não tem nada com isso não. E aí, você foi defender ele por quê? Não, porque ele estava lá, fez a gente lá. Só falei para os filhos, só não botaram nele, foi só isso, eles me disseram para cá. Mas, segundo este guarda municipal, os dois homens já estavam sendo monitorados e, no momento da comercialização, foram presos. Avistamos eles consumindo a droga no momento. Aí, baseado em cima disso, fomos até eles, abordamos, fizemos a revista e foi encontrado com o Sandro essa quantia de droga que foi mostrada aí. O caso foi registrado na seccional do bairro de São Braz. Depois de depoimentos, vão ficar à disposição da Justiça. E aí, vamos lá.